6 de maio, versículo do dia. 7 de maio, versículo do dia. 7 de maio, versículo do dia. 7 de maio, versículo do dia. Mensagem de fé e esperança para aqueles que se encontram num momento muito delicado. Os links estão aqui embaixo na descrição. Depois vão lá, dê um clique, vão lá, confira, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, comento, compartilhe. É importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Perseverai na oração. A vida do missionário depende da oração daqueles que o enviam, como também dele mesmo e dos seus novos filhos na fé. Preste atenção. Perseverai significa dedicar, continuar firme. O que subentende desvelar da persistência. Fervor e apego à oração. Velar significa estar espiritualmente vigilante ou alegre. Primeiro, para nos devotarmos intensamente à oração, devemos estar alertas diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito. Satanás e a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar a negligenciar a oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso devemos disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. Segundo, essa era a prática imprescindível dos membros da igreja do Novo Testamento. Batizados no Espírito Santo, perseveraram nas orações. Essa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graças a Cristo. Pelo que Ele tem feito por nós. Olha, oração é a prática consciente da comunhão com Deus, pela fé em Cristo. Por isso, oração é muito mais do que pedir uma lista de coisas. Na oração, abrimos o coração para o Senhor e permitimos que Ele opere em nossa vida espiritual. Na oração, nem é preciso falar. Uma das coisas menos praticadas por nós é o permanecer calados durante a oração para ouvir ao Senhor. Se amamos ao Senhor, quanto mais oramos, mais íntimos ficamos dEle. Não é fácil continuar firme na oração. O maior propagandista contra a oração é Satanás. Ele persevera nas suas tentativas de descontinuar nossa comunhão com Cristo. Principalmente quando Ele procura nos convencer de que nossas orações não estão sendo respondidas. Uma das orações mais genuínas foi feita pelo pai de um menino com demônio. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, versículo 24. É preciso perseverar em nossas conversas com o Senhor. Principalmente quando somos muito provados e quase perdemos a vontade de orar. Perseverar na oração é a profunda qualidade da nossa dependência de Deus. Perseverar na oração é saúde bíblica. Orai sem cessar. Meu amado e minha amada, preste atenção no que eu trago para você. É interessante observar como boa parte das escrituras se ocupa com os assuntos da oração mesmo em contextos sobre equipamentos, cumprimentos de normas e pronunciamento de promessas. Não lemos as páginas iniciais da Bíblia sem nos depararmos com estas palavras. Daí, se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. E no final das escrituras, o amém de uma súplica intensa ecoa em nossos ouvidos. Apocalipse 22, versículo 20. A Bíblia está repleta de orações. Em um ponto encontramos um Jacó lutando. Em outro, um Daniel que orava três vezes ao dia. E um Davi que, de todo o coração, invocava o seu Deus. No monte, vemos Elias. No cárcere, Paulo e Silas. Temos inúmeros mandamentos e miríades de promessas. O que isto nos ensina, se não a sagrada importância e necessidade da oração? Estejamos certos de que, era propósito de Deus, se tornasse manifestos em nossa vida todos os assuntos aos quais Ele deu proeminência em Sua Palavra. Se Deus fez tantas afirmações a respeito deste assunto, é porque Ele sabe que necessitamos muito da oração. Tão profundas são as nossas necessidades, que até chegamos ao céu. Não poderemos deixar de orar. Você tem necessidades? Não. Então, temo que você desconheça a sua própria pobreza. Você não precisa pedir a misericórdia de Deus? Nesse caso, que a misericórdia dEle lhe mostre a sua miséria. Uma pessoa que não ora é uma pessoa sem Cristo. A oração é o sussurro da criança confiante, o grito do crente pelejador, o descanso do santo moribundo que vai ao encontro de Jesus. É a respiração, o lema, o conforto, a força, a honra de um cristão. Se você é um verdadeiro filho de Deus, há de procurar a fase de seu pai e viver no amor dEle. Ore para que, neste ano, você seja mais santo, humilde, zeloso e paciente. Lembrando que nós estamos no quinto mês. Ainda dá tempo. Peça a Deus uma comunhão mais íntima com o seu Senhor. Entre com mais frequência na sala de banquetes do amor dEle. Suplique que você seja uma bênção e exemplo para outros e que viva mais para a glória de seu Senhor. O lema, ainda deste ano, vai ser Está sendo Perseverai na oração A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Precisamos ter prazer em estar na presença do Senhor. Precisamos buscar mais, precisamos desejar mais a sua presença. Digo, precisamos porque não é algo que devemos fazer por obrigação. Não é algo que agrada apenas o coração de Deus mais, muito mais, muito mais do que podemos imaginar. É algo que nos faz bem. Algo que nos completa, nos preenche. Em nome de Jesus, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, erros, transgressões. Pedimos bênçãos para o dia de hoje. Que o Senhor nos conduza no caminho perfeito. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém.